E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano? Seguinte, rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo hoje e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vi que tem muita gente fazendo aí vídeo, velho, de faca quente versus alguma coisa. E como eu sou motovlog, louco da cabeça, hoje eu vou fazer o seguinte, faca quente versus o pneu da XJ, mano, versus o pneu da XJ. Eu tô aqui com uma faca, eu vou usar... Eu comprei essa faca aqui, eu ia usar ela, eu fiquei com dó, mano. Vou deixar isso aqui pra minha mãe cortar umas carnes pra nós arrangar, tá ligado? E vou usar essa faca aqui e esse maçarico pra esquentar a faca. E depois eu vou pegar a faca e vou colocar no pneu do XJ pra ver o que que acontece. Eu não sei se vai estourar, não sei se vai conseguir atravessar, beleza? Eu tô indo fazer um teste mesmo, pode ser que dê muito ruim, pode ser que dê muito bom. Seguinte, galera, aqui o pneu do XJ já, mano, o Bruno vai me ajudar, ele vai segurar a câmera aqui pra mim, ó, o capacete de promoção, todo mundo tem igual. Mas eu tô com um pneu novo aqui pra trocar e por isso que eu vou fazer isso, beleza? E vamos testar aí. Seguinte, galera, vou esquentar a faca aqui agora, mano, com maçarico e vamos testar. Vai queimar, eu tio? Acho que o fogo não vai aparecer direito no vídeo, né? Rapaziada, rapaziada, já tá vermelha a faca, mano, olha aqui o jeito que tu tá e eu acho que agora é a hora, viu? Se liga, tio. Galera, já tá ficando vermelho o negócio aqui, mano, já tava ficando muito vermelho, olha lá. Tem uma até minha mão já, velho. Vou colocar no pneu, ó, já coloquei um pouquinho, ó, mas não deu em nada ali ainda, porque eu acho que tava muito fraco, entendeu? Agora tá louco, hein? Vai, Bruno. Pera aí, moleque, pera aí. Deixa mais, deixa mais. Vem cá, vem cá nesse lado, pra você ver. Olha como é que tá vermelho, velho. Não, eu vou sair vazado, segura isso aí. Vou sair vazado. Ah, mas medinho, é? Pode. É. Vai, vai. Vai, cuzão. Pegou fogo, tio? Pegou fogo, tio. Pegou fogo no pneu, mas não derreteu o bagulho. Mais um pouco, rapaziada. Vem, Bruno. Tá quase, mano. Galera, né, tá esquentando de novo aqui, mano, tá esquentando mais, porque não conseguiu atravessar o pneu inteiro, mas eu acho que já tá quase, mano. Eu acho que o pneu não vai longe, não vai aguentar muito aí. Agora o pneu não vai, tio. Ó. Pegou fogo. Pegou fogo. Pegou fogo. Puxou. 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 Puxou a faca, vai. Abriu o rasgo, mano. Agora não vai escudir, vai. É, rapaziada. Realmente a faca não atravessou o pneu inteiro, mano, mas conseguiu arrebentar com a vidinha dele. Olha lá. Tá murchando, velho. Ó. É, rapaziada. É, rapaziada. Cuidado com isso aí, gente. É, gás, velho. Vai que explode, não é morto. Rapaziada, então, esse foi o vídeo de hoje, só foi pra testar mesmo. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se você quiser que eu faça esse tipo de vídeo novamente com alguma outra coisa, mano, qualquer outra experiência, você pega e deixa um comentário aqui abaixo, beleza, mano? O canal do Bruno tá aqui na descrição, ele me ajudou a gravar esse vídeo. Valeu, Bruno. É nóis, porque sozinho você não consegue gravar esse tipo de vídeo, mano. É, murchou tudo, velho. Murchou tudo o pneu ali, velho. Oi, tio. Loucura, tio. E eu vou fazer mais, mano. Me segue no meu Snapchat, no meu Instagram, que tá na descrição do vídeo aí, beleza? Que eu ando postando bastante coisa lá e até a próxima, hein? Valeu. Fui.